Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje o nosso objetivo é quebrar paredes. Novot, a gente precisa treinar muito para quebrar paredes super resistentes. Está preparado? Preparado! Então, a primeira parede é uma parede de terra. Eu acho que não é tão difícil quebrar uma parede de terra não, né? É, acho que não. Bora ver aqui. Vai! Eita, Novot, a gente está muito fraco. Demora muito para a gente quebrar uma parede de terra que é muito fácil de quebrar. Está difícil, velhote, para a primeira parede. Pois é, eu acho que é porque a gente não está treinando muito, viu? Então, vamos treinar aqui. Toma, parede. Vou quebrar, velhote. Eita, agora essa parede aqui de terra com alguma coisa. Acho que tem terra com pedra, porque está mais resistente ainda, viu? Vai demorar o dobro do tempo, né? Mas calma aí, Novot, eu tenho uma sugestão. Vem cá. O quê? Está vendo esses negócios aqui? Isso serve para a gente treinar e aumentar a nossa força. A gente usando um negócio desse e dando um soco aqui, a nossa força vai aumentando. Está vendo? Ah, é verdade. Eu estou com força 10 já, velhote. Aí, assim, a nossa força aumenta e fica muito mais fácil de quebrar uma parede. Bora testar agora lá naquela parede de terra? Não é possível que a gente não consiga quebrar rapidinho. Vamos ver. Bora lá, que agora eu vou soltar um golpe bem poderoso. Ia! Nossa, já sugou metade. Eita, com dois golpes, velhote. Está muito forte, ó. Iaú! Eita, agora a de pedra com 100 barra 100 de resistência. Mas eu acho que a gente está forte, hein? Vamos lá. Toma! Ah, está muito fácil, novote. Olha isso. Super tranquilo. E a gente nem treinou tanto assim para quebrar essas paredes. Imagine quando a gente treinar bastante, a gente vai conseguir quebrar o planeta Terra. Pois é. Agora é de tijolo 500. Será que a gente dá uma treinadinha a mais? Eu acho que é bom a gente treinar a mais. Então, bora. Vamos lá. Dando soco nesse negócio aqui, que eu nem sei como é o nome disso. Alguém sabe? Eu esqueci. E eu vou ficar com esse azul, velho. Eu acho que eu estava no amarelo. Mas aqui, ó. Minha cor favorita, o azul. Pessoal, se vocês souberem o nome disso aqui, comenta aí nos comentários que eu esqueci. Mas a gente está usando para treinar. E olha aqui, novote. Do lado tem uma caixa de presente que a gente pode pegar a recompensa. Peguei! Ah, deixa eu pegar. O que é que tu ganhou? Eu ganhei 150 de força, mais 500 de força, mais 5 vitórias. Eu também. Eita, agora a gente vai quebrar a parede de tijolo, sabe com o quê? Só com, assim, ó. Com peteleco. E, velhote, tu viu que tu ganhou também uma roleta para girar? Ah, bora girar. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Girei. E... Ganhei alguma coisa aqui. Ganhei um pet. E, velhote, eu ganhei 500 de força. Eita, e eu ganhei um pet. Que pet é esse? Nossa, novote, eu nem sei o que é isso, mas eu ganhei. Olha ele aqui. Eu queria um desse também, hein, velhote. Nossa, a parede tá quebrando sozinha praticamente, ó. Toma. Pega isso. Mais isso. E isso aqui. Acabou. Acabou. Agora a gente pega uma vitória. E com essas vitórias a gente consegue comprar pet, novote. Esses pets ajudam a gente a ficar mais forte. Como eu tenho 6 vitórias, eu vou comprar esse pet aqui de 5. Eu também vou comprar um. Será que eu vou tirar um raro? Eu tirei um coelho, tu? Também, o comum, né? É. Agora eu tenho dois pets. E, novote, outra coisa. Se tu quiser aumentar a velocidade do soco, porque quando tu clica, tu dá um soco bem lento. Se tu comprar essas luvas, essa aqui de vermelha custa 100 de força. Comprei. Agora, tu consegue dar um soco mais rápido, tá vendo, ó? Olha isso. Fica muito melhor pra quebrar a parede. Bora ver se a gente consegue mais uma vitória. Vamos lá. Rapidão. Uhul! Vamos lá. Nossa, tá muito forte. Tá quebrando rapidinho. Vixe. Olha isso. Acabou. Nossa, novote. Mais uma vitória. Aham. Da primeira vez, a gente demorou tanto pra quebrar essas paredes. E agora, tá numa facilidade tremenda. Novote, já tô com 17 vitórias. E a gente pode ir pro próximo mundo, que é tipo do deserto. E tem paredes muito mais difíceis de quebrar. Olha isso. A primeira tem resistência de 3 mil, velhote. É parede de areia do deserto. E aqui também, o lugar pra treinar, a gente ganha mais força, porque é nível 2, ó. Tá vendo? Olha isso. Que treina... Nossa, tu já tá com mil e pouco de força. É porque na roleta eu ganhei vezes 500 de força. Ah, é isso. Novote, tá muito forte. Mas peraí, que eu vou juntar mil de força e a gente vai tentar quebrar essas paredes do deserto. Que não é possível que a nossa luva não seja forte pra quebrar isso. Nossa, juntou mil já. Bora. Vamos lá, Novote. Agora, rumo às paredes do deserto quebrando. Super golpe. Ah, tá fácil. Por enquanto, tá fácil, né? Ah, super tranquilo. Será que a gente chega até o final disso? Eu acho que sim. Agora é de madeira, sei lá o que que é isso. Eu tô vendo ali que quando a gente finalizar, a gente ganha 10 vitórias. E a gente também pode comprar novos pets nesse mundo do deserto. O que que será que tem? Vamos ver lá. Bora lá. Tu tá passando de mim, Novote? Tá muito mais forte. Eita, tá difícil quebrar isso aqui. Tá começando a complicar. Que material é esse, velho? Essa parede aqui rosa. Eu não tenho ideia, Novote, mas é alguma coisa com deserto. O que que será que tem num deserto que é tão resistente? Tu sabe? Será? Uma pedra? Uma pedra do deserto, vamos dizer. Então, pega 10 vitórias. Aê, Novote, olha aqui. Como o nosso soco tá muito lento, acho que a gente deve comprar uma nova luva, que é essa azul, só que tu tem que pagar 500 de força. Então, comprei. Comprei também. Agora, olha isso. Tá muito mais rápido, a gente consegue dar dois socos por segundo. Eu vou dar uma treinadinha aqui rapidinho. Ó. Aqui. E vou comprar um pet. Eu tenho 27 de vitórias, e tu? 27 também. Precisamos de mais 3, né, pra comprar o pet. É, tem um de 15 aí. Então, acho que a gente compra o de 30 ou o de 15. Ah, então acho que a gente compra logo o de 15, né? Vai ajudar a gente a conseguir mais vitórias, mais rápido, né? Tá bom. Então, eu vou comprar um de 15, bora ver o que que vai vir. Um papagaio! É o mais comum, poxa. E o meu, velhote, foi um macaco, que é incomum. Eita, que sorte no vote. E olha aqui, tem mais uma recompensa pra gente pegar, que eu vou ganhar. Ganhei uma poção aqui. O dobro de força. E também, uma roleta pra girar. Ah, e uma coisa que eu vi foi um baú ali, velhote, que eu acho que é do grupo do jogo. Ah, cadê? A gente não pegou. Aqui no início, vem. Vamos ver se eu consigo pegar. Eita, a gente esqueceu de pegar. Teu certo? Eu peguei mais um giro na roleta. Ah, então bora girar. Tenho três giros na roleta, na verdade. Eita, tudo isso. Tu não pegou três, não? Deixa eu ver se eu tenho. São três. Ah, eu tenho seis. Que isso? Eu tô girando muito aqui. E eu ganhei o pet que tu tinha. 500! Aí, nossa, eu tô muito forte. Sabe o que eu vou fazer? Como eu tô com dois mil, mais de dois mil de força, eu vou comprar a terceira luva, que é a Vigit. Pronto. Eu também, só tô juntando aqui. E agora, bora lá, que eu já tô com três pets. Nossa, o meu papagaio veio dourado, do nada. Sério? Aham. É porque eu acho que a gente ganhou um boost de alguma coisa pra vir todo pet dourado. Então, olha como tá fácil quebrar isso aqui. Ah, que coisa fácil. Olha isso. Tá muito fácil quebrar. Só que tu vai passar de mim, como sempre. O Novote sempre me passa, mas essas paredes do deserto não tão com nada, né, Novote? A gente já conseguiu quebrar numa facilidade. E pra ir pro próximo mundo, a gente precisa de quantas vitórias? Eu nem vi. 50. Eita, agora que eu tenho 15. Agora eu tenho 25. Aê, falta pouco. E, pessoal, bora aproveitar aqui e pedir o like. Vou contar até 3 e você deixa o like aí. Vamos lá, Novote. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve, que tem muitos vídeos legais. Que agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa parede do deserto de novo e vou comprar um pet de 30 moedas. Quer dizer, 30 vitórias, né? E o melhor é que eu tirei dois daqueles pets que tu tirou na roleta. Eita, agora tu vai ficar muito forte, hein? Olha aqui, eu tô com dois. Só dá pra equipar três pets aqui ou não? Ou mais? Só três. Então, ó, eu vou comprar mais um de 30 vitórias e ver quais são os melhores. Ok? Agora eu tenho 35 vitórias. Compro esse pet do deserto e vamos ver o que que vem. Um pato! Ficou aquele que eu ganhei na roleta, o papagaio e o pato. Então vamos juntar 50 vitórias que a gente já volta, tá? Tá. Só que eu vou dar uma treinadinha aqui nesse negócio de treinamento pra ficar bem forte. O próximo mundo se abriu e vamos quebrar mais blocos. Que mundo é esse, Novote? Tu sabe o que que é? Velhote, é tipo assim uma mina, né? Olha aqui, tá vendo? Ah, a caverna de cristal, né? É, isso mesmo. E, Velhote, tu viu que as próximas luvas custam 5 mil de força? Muito caro, né? E, até mesmo. A próxima luva preta, depois tem essa de metal, depois tem a de cacto, tem a da mina. Nossa, muita coisa. E olha os pets daqui. Eu vou comprar esse aqui de 50, eu já tenho 52. Ah, eu também vou comprar. Deixa eu ver. O que que eu posso ganhar? Espero que seja um bom. E... Elefante! Nossa, eu tirei mítico! Sério? Eu tirei o gato? Quanto que dá? Vezes 8! Eita, ele é o melhor de todos, Novote, agora! E o gato dá vezes 3,75. Ah, e a gente ganhou esse pet aqui, esse azul aqui, com recompensa, né? Então agora estamos muito poderosos. E bora, Novote, quebrar essas paredes de cristais. Será que a gente consegue chegar até o final? Vamos lá, aqui eu acho que 20 mil já no início. Ah, mas eu tô conseguindo, ó. Tá forte! Haha! Pega isso! Eita, tá começando a ficar difícil. Será que eu te passo? Não, vou passar. Tu me passou. Isso aqui parece diamante, né? É verdade, eu acho que é. Ou é outra coisa, eu não sei, galera. Porque eu não entendo muito de bloco... Tá parecendo um bloco de Minecraft, mas o de diamante é diferente. Sei lá. Eu acho que eu vou comprar as novas luvas. Eita, tá muito difícil, eu preciso de uma nova luva. E quando a gente chegar no final, a gente vai ganhar 50 vitórias. Opa! Aê, dá pra comprar mais um pet? Eita, Novote, tá difícil. Tu já chegou aí no final? Ainda não. Tá muito difícil. Ai, eu preciso treinar mais. Socorro. Eita, agora vai. Tô na última parede. Tem quantas paredes ainda? Acho que só mais duas. Pra mim só uma, então vou... Pronto, consegui! E a força dessa parede, 300 mil. Que difícil. Ó, seus pets, me ajudem aqui. Cês tão aí parados. A outra, 400 mil. Ai, a mão tá doendo aqui nessa parede. Novote, como tu conseguiu? Apertando muito. E dá pra gente comprar outro pet. Será que eu compro ou não? Tô pensando. O que que tu acha? Eu comprei, mas eu tirei um não muito bom. Ah, tu comprou outro de 50? Aham. E esse de 150, será que é bom? Não sei, velhote. Deixa eu ver o que que pode vir. Aham, olha... Dragões? São dragões, velhote. Ovo de dragão? Ah, eu quero. Vou juntar. Juntamos 150 vitórias. Agora vamos comprar o ovo de dragão, Novote. Aê! Bora ver o que que vai sair. Raro, raro! Legendário dragão roxo. E tu? Em comum, dragão verde. Eita, quanto será que dá esse aqui? V6.6. Ah, o elefante que eu tirei foi melhor. Não entendi por quê. Ah, esse dragão é pior do que eu já tenho. Pois é. A gente achou que ia ser bom. Deixa eu ver. É, pelo menos ele ficou no meu time aqui. Olha, ele tá dourado, galera. Agora vamos treinar mais, Novote, que a gente precisa ir pro próximo mundo, que tem que ter 500 vitórias. Tem que juntar bastante. Então, bora juntar aqui, ó. Treinando. Quanto que é a nova luva? Nem vi. 10 mil. Será que eu compro ou não? Aqui fala que dá mais 50% de velocidade. Será? Ah, então é uma boa. Então eu vou comprar. Agora a luva... Comprei também. De ferro. Nossa, a luva de metal. Sei lá o que é isso. Olha. Tem uns espinhos, né? Aham. E eu vou treinar bastante aqui, galera, pra juntar 500 vitórias. E já, já a gente volta. Já trocamos de luvas. E agora, olha essa aqui, Novote. É luva de cacto. Que legal. Olha isso, velhote. É muito poderosa. E a gente treinou bastante. E vamos pro próximo mundo, que é o quê? É o mundo vulcão? É o mundo de lava. Olha os pets aqui, Novote. A gente conseguiu tanta, mas tanta vitória. Aqui tá tão baratinho. Olha o tanto de vitória que eu tenho. 6 mil, e tu? Também. 6.296. Eita, e agora? Olha os pets. Será que eu vou tirar um? Bom, vou comprar um aqui pra ver o que vai sair. Tá também. Escorpião. Épico. Velhote, eu tirei o lendário. Eita, eu também quero um. Cadê? Tirei um mítico. Nossa, agora deixa eu ver aqui. Quais são os melhores? Esse mítico dá 10.5 de boost. O quê? Eu tirei outro legendário. Seguido. Vou comprar mais um. Tirei outro escorpião. Eu nem sei como é que tá aqui. Deixa eu ver quais são os melhores. É, tá bom. Equipar os melhores. Ok, agora a gente vai testar a nossa força nessas paredes. Acho que tá tranquilo, hein, Novote? Pra gente quebrar? Eita, vai ser muito rápido. Ah, olha isso. Que fácil. Parece feito de isopor. Nossa, tu foi embora ainda. Eu nem tô conseguindo te ver. Olha que fácil. E vou ganhar 250 vitórias. Aê. Aí eu compro mais um pet. Uhul. Nossa, que fácil. Quebrar isso aqui. Já que a gente cheguei. Pronto. Já? Aham. Vou comprar mais um petzinho aqui. O que é que vai vir? Nossa, tirei um legendário. Aê. Eu tenho dois. Eu tô aqui com os melhores, que é esse Divine Flame, o elefante e esse Olho de Fogo. Eu tirei tipo uma aranha. Tu tem esse? Eu tirei um escorpião, que parece. Meus outros pets sumiram. Os três tão aqui, o meu. Os meus sumiram, só tem um. Novote, como a gente passou desse mundo muito rápido, bora entrar nesse teletransporte pra ir pro outro mundo. O que será que tem aqui? Qual será o próximo? Eita, tem mais um mundo, né? Eu nem tinha visto esse portal. Entrei. Eita, é o mundo da floresta! Velhote, tem outros ali, tá vendo? Nossa, esse aqui precisa fazer o Rebirth e a gente não fez. E agora? Ah, mas a gente tá forte. A gente chega até aqui. Tranquilamente. Tá bom, o mundo da floresta. Deixa eu só comprar aqui um pet pra ver quanto que é. Nossa, é o pet de coração. Tirei um incomum, coração verde. Também. Outro coração verde. Deixa eu ver quais são os melhores aqui. É, o coração verde. E aqui tem um de 2 mil, deixa eu ver esse. Tirei aqui um monte de coisa, nem sei que pets são esses. Mas, olha lá, galera. Esses pets aqui. Será que a gente consegue quebrar essas paredes desse mundo? Olha o que eu tirei, Velhote. Coração roxo. Épico. E eu tirei um dragão aqui de folha. Sei lá como é que é isso. Eita, Velhote, agora olha isso. Pra quebrar essa parede é muito complicada. É o quê? Um milhão? Não. Eu acho que é um... 10 milhões. Nossa. 12.5 milhões. Ah, não. Eu não quero quebrar isso. É muito difícil. A gente precisa treinar aqui, hein? Ó, treinando. E essas outras aqui da floresta? Será que a gente quebra? Eu acho que é bem mais fácil, né? Não é tão fácil assim, não, viu? É um pouquinho demorado. Esses mundos aqui dos portais são bem complicados pra quebrar. Nossa. E tu tá vendo que a próxima parede é tipo assim, de cogumelo? Aham. Bora pelo menos chegar na parede de cogumelo pra ver se a gente consegue. Ai, ai, ai. Eu não aguento mais ficar batendo aqui nessas paredes e minha mão já tá doendo, hein, Novote? Eu acho que tá na hora de trocar a luva. Comprar uma mais rápida. Quanto que é a próxima luva? Deixa eu ver. 250 mil eu nem tenho. Eu só tenho 175 mil. Chegamos. É, eu ainda não cheguei. Pera aí, me espera. Parede de cogumelo. Aê, chegamos. Ah, nossa, é fácil quebrar a parede de cogumelo. Eu quebrei rapidão também. Mas agora essa aqui tá difícil, hein? A parede de cogumelo foi tão fácil de quebrar. Ah, mas pelo menos a gente chegou aqui, Novote. Treinamos muito. Quebramos vários tipos de paredes. Conseguimos pets épicos. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote. Tchau.